E o Paulo André, hein? Anteontem ele estava na equipe do Cruzeiro, mas ontem ele foi apresentado na equipe do Atlético Paranaense ao lado do zagueiro Tiago Heleno, que por último estava na equipe do Figueirense. E os dois falaram na apresentação e o Paulo André falou sobre priorizar o Campeonato Paranaense. Vitórias são sempre bem-vindas e é fundamental que a gente inicie o ano bem. Acredito muito que o ambiente tem que ser vitorioso, os jogadores têm que gostar de ganhar. E isso existe no Atlético, essa é a alma do Atlético, do atleticano. E a gente tem que, o mais rápido possível, trazer isso para esse novo grupo, para os jogadores que estão chegando, para que a gente consiga criar essa coesão e criar um time muito forte para lutar por todos os títulos. E o Campeonato Paranaense não é diferente. É fundamental, a gente sabe da rivalidade local e a gente precisa, assim, vencer e comemorar títulos. A única coisa que eu posso prometer para a torcida é que vontade, raça e determinação, e isso nem nos treinos vai faltar. Então, eu quero dar o meu melhor e espero o quanto antes estar jogando, estar entrosado com eles o mais rápido possível, para a gente dar sequência durante todo o ano. Boas contratações, Pasqueta? Não. Não, né? Nenhum dos dois, né? O Paulo André está em fim de carreira e o Tiago Heleno deixa muito a desejar. Já tem um tempão.